Fala meu povo, estamos de volta com o programa da Mira, olha só, estou aqui com o celular para avisar para você que está no Instagram, que está no Facebook, que nós estamos ao vivo também por lá, por essas plataformas, tudo para trazer a informação e para que a informação chegue até você, beleza? Vamos para a próxima aqui, olha só, a polícia investiga em Parintins a informação de que uma facção criminosa da capital teria ordenado a morte de 5 PMs no município. O MPE já foi comunicado do fato, um homem suspeito de ser o encarregado de matar os militares que cumpria a pena por homicídio em presídios da capital, chegou em Parintins no final de semana, que vai contar essa história aí ao Tadeu de Souza, diretamente da Ilha Tupinambarana para a tela do Namira. Bom dia Luiz, bom dia a você em casa, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, a polícia civil e o comando da polícia militar investigam uma informação segundo a qual um preso que veio de Manaus, que estava num presídio da capital e que desembarcou aqui em Parintins neste final de semana e que teria, segundo esta informação que veio da capital do estado, teria a missão de executar 5 PMs aqui em Parintins, um sargento, um cabo e três policiais militares. O comando da polícia militar já sabe o nome desse preso. Circula a informação de que uma das facções criminosas de Manaus teria ordenado a morte de um sargento, um cabo e três soldados da polícia militar em Parintins. A mesma informação dá conta de que um elemento de alta perigulosidade, que responde por dois homicídios em Parintins e que estava preso numa das penitenciárias da capital do estado, já está em Parintins, para cumprir a missão de executar os militares da PM. Uma fonte informou que o comando da polícia militar já tem o nome desse elemento e que já comunicou o fato ao Ministério Público Estadual. Era essa a informação que nós tínhamos aqui, direto da terceira delegacia interativa sobre polícia. Volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado aí, Tadeu de Souza. E olha só, não foi o único fato que aconteceu no interior do Amazonas. Olha só, um homem foi morto a facadas logo depois de sair de uma pequena reunião em família. O crime ocorreu em Manacapuru, no interior do Amazonas. Quem conta é o Sostenes Júnior, diretamente da terra da Ciranda. Ari Ferreira da Silva, de 30 anos, bebia na casa do pai dele, com mais quatro irmãos, no bairro de São José, quando por volta das 10 horas decidiu ir para casa. O pai de Ari, que não quis gravar entrevista, contou à nossa reportagem que o filho andou cerca de 150 metros, até chegar a essa esquina, onde foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta. Ainda segundo o pai, houve luta corporal, mas o filho foi atingido por quatro facadas. Ari foi conduzido ao hospital de Manacapuru por um mototaxista e ainda chegou a ligar para a esposa e disse que ficaria tudo bem. Mas, por volta de 1h20 da manhã, veio a óbito. O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Manacapuru e o delegado Antônio Rodrigues falou sobre o caso. Infelizmente, tudo aponta para mais um crime violento de latrocínio, onde a vítima foi estaqueada na tentativa do furto do celular, que estava na posse dele. Então, as providências iniciais já foram tomadas, o inquérito policial foi instaurado e emitido a ordem de serviço, onde os policiais estão na rua, no intuito de localizar e identificar a autoridade desse crime tão bárbaro que choca mais uma vez a cidade de Manacapuru. O corpo foi encaminhado para o IML em Manaus, onde passará por exames de necropsia. A paz do Sócene também faz hora extra, né, para ajudar o IML lá. Você viu a foto do Sócene? Caba Trabalhador! Caba Trabalhador! Esse é bom! Esse é bom! Sócene Júnior, nosso correspondente, diretamente de Manacapuru, trazendo essas informações. Vamos voltar ao assunto de Parintins? Vamos voltar ao assunto de Parintins? É isso que dá, né, é isso que dá quando a justiça libera o camarada. Ah, Luiz, mas a justiça nem pegou, não sabe nem quem é. Beleza, mas se já identificou, a polícia já tem sinais de quem seja. Por que que não libera uma prisão para o camarada, né, para haver o cumprimento de mandado de prisão para esse camarada, para limpar ele, para tirar da rota, né? Camarada quer dizer, foi para Parintins, já, pronto para executar os PMs. Aí imagina você, nós já não temos o efetivo necessário para trabalhar no interior do Amazonas. Aí chega, aí a partição criminosa chega, o camarada ainda executa cinco policiais. Penso numa organização, isso é a facção, a facção criminosa. Olha o tipo de organização que os camarada têm. Manda um soldado para ir para o interior para matar cinco PMs. E a gente denunciou sobre a situação de que o efetivo que existe no interior do Amazonas não tem o armamento necessário para inibir esse tipo de ação. Minha gente, olha o que está acontecendo, cara. Olha o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, traz aqui, eu quero chamar aqui o Davis. Hoje, o WhatsApp está bombando de denúncia. Três para cá, vem para cá. Parece que o povo gostou de dormir no final de semana, mas de segunda-feira tem na mira e a gente quer denunciar. Isso aqui, são tudo mensagens chegando aqui. Tudo denúncia. Olha, aqui na Avenida Alecrim, os traficantes depois das oito, eles já estão na esquina da loteria com bicicleta de alumínio para trabalhar. Eita, até criança tem no meio. Passa a noite toda entregando drogas, drogas de carro, de moto e de bicicleta. E eles andam com mochilas, pertinho da delegacia. As motos andam só numa roda, em frente à loteria. Azoado, o barulho de moto acorda todo mundo e a polícia conhece todas as bocas. Mas é só passando no carro. Minha gente, presta atenção. Não é o Luiz, não. É o cidadão que está mandando as denúncias aqui. Tem aquela situação de que a pessoa aumenta, mas não inventa. Aumenta, mas não inventa. A população está dizendo que a polícia passa só no carro. E já tem noção de onde sejam essas bocas de fumo. Eu já denunciei aqui sobre aquela situação de traficante iFood, traficante de drive-thru. Camarada chega, só pedir. Foi até preso um casal. Um casal que trabalhava com isso aí. Que tinha um comércio de tráfico de drogas. Ligou, era o disque tráfico. Disque droga. O camarada pegava e entregava. Aí a população vem e está me dizendo que eles entregam de carro, entregam de moto e até de bicicleta, meu amigo. Até de bicicleta. Até de bicicleta os camaradas estão entregando droga. Agora me diz o seguinte, se os policiais realmente estão fazendo dessa forma, querem inibir o tráfico somente passando com carro, né? É melhor que deixe aqueles guardinhas que ficam aí nos conjuntos da vida. Que é só apitar. Porque é só pra isso que serve. É só apitar. Meu Deus do céu. Alguma coisa tem que ser feita. Policiais da ROCAM prendem infrator por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus. Patrícia de Paula é que conta essa história aqui na tela do Namira. É, foi isso mesmo. E depois dessas denúncias, a equipe da ROCAM foi até o local, a Rua Janamba, que fica no Jorge Teixeira 4. E quando chegou lá, encontrou esse rapaz. Ele foi identificado como Alessandro Costa, de 33 anos, mais conhecido ali popularmente como Kelo. E segundo informações da polícia, ele estava comercializando drogas no local e também estava intimidando a população que passava ali na área com uma arma. E com a chegada da polícia, prendeu o rapaz, a arma, a droga e também uma balança de precisão. Só que levou o rapaz também à casa dele. E lá, a polícia encontrou os seguintes materiais ainda. Mais uma pistola Taurus 940, uma submetralhadora iSoft elétrica, um simulacro tipo fuzil M4, duas porções aí de supostamente ser de cocaína, mais duas porções de óxido, uma balança de precisão e ainda o valor de 102 reais. A polícia também descobriu que o rapaz já tinha passagem aí por tráfico, né, na própria polícia. E o rapaz foi encaminhado para o 14º DIP, onde aguarda aí a audiência de custódia. Obrigado aí, Patrícia de Paula. Olha só, minha gente. E nós estamos na semana de combate à violência e infelizmente Manaus registra um grande número de idosos que são vítimas de assaltos e golpes de falso empréstimo em Manaus. Vamos trazer essa reportagem especial de Alex Costa aqui na tela do Namira. Sabe aquele alerta sobre não aceitar ajuda de estranhos nos caixas eletrônicos? Pois é, tem muita gente que não atenta para isso e termina caindo em armadilhas perigosas. Os golpistas estão cada dia mais ousados e usam das mais diversas desculpas para enganar as vítimas. As principais pessoas que caem nesse tipo de golpe são os idosos. Uma outra forma de golpe é o falso empréstimo. Atraídos pela rápida liberação de crédito, muitos cidadãos caem na cilada do dinheiro fácil. Foi o que aconteceu com esse casal de idosos. A gente diz que não precisa, né? Nós não estamos precisando. Qualquer coisa a gente procura eles. A gente invita qualquer coisa que é para sair do buraco. De janeiro a abril deste ano, 122 idosos foram vítimas de estelionato em Manaus. Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2018. Seu Manuel e Dona Elisa aprenderam a lição. Hoje, se abordados com empréstimos consignados, escontados diretamente na Folha, a resposta é sempre não. Aqui também vai enganar a gente. Ao invés de tirar o dinheiro, a venda não sai todo. A venda hoje, amanhã, o que paga o resto, né? É por isso que a mãe me disse, não tira mais dinheiro de empréstimo. É triste essa situação, né? As pessoas se aproveitam de todo mundo. Hoje em dia, é difícil começar a confiar nas pessoas, porque todo mundo aproveita de todo mundo. Parece que todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais quer estudar. Ninguém mais quer ser alguém na vida. Sabe o que é pior? É porque isso são falhas de caráter. Parece que a pessoa não quis ser alguém que pudesse ajudar as outras pessoas. Mas só quer enganar. Diversos golpes de estelionato, a gente percebe que existe. Já denunciamos várias vezes, já mostramos várias reportagens de estelionatários, né? Que se aproveitam de idosos, que se aproveitam de pessoas que vêm do interior e precisam de dinheiro, né? E parece que a pessoa não vai se tornar um endoso. Parece que a pessoa não vai se tornar um endoso. Deixa eu contar uma história pra você. Não é uma história que só tem dentro da Bíblia, não. Mas aquilo que você faz aqui, aqui você vai pagar, meu amigo. Uma hora as coisas chegam pra você. Se vai estar uma bola de neve, eu não sei. Se você vai ter a oportunidade de conseguir se desviar dessa situação, eu também não sei. Mas o que eu quero dizer pra você é porque uma hora as coisas vão chegar. Uma hora a dívida chega pra você. E eu espero que não seja da mesma forma como você age com as outras pessoas. Olha só, gente, um casal, né? Um casal de idosos que precisam de um auxílio, que precisam aí do dinheiro todo fim do mês, todo início do mês, né? Que vai ao banco pra tirar esse dinheiro e tem gente se aproveitando. Já vi casos aqui de gente que faz empréstimo. Já vi casos aqui de pessoas que vão dentro do banco, que fingem que vão ajudar as pessoas, né? E acabam transferindo dinheiro pra sua própria conta. Que situação! Que situação! Então a gente espera aí pra você que tenha um pai idoso, que tenha um avô idoso, que você possa tomar cuidado, que você aí possa auxiliar o seu parente pra que isso não aconteça. Porque esses golpes aí só tendem a o quê? A beneficiar aproveitador. Vamos pra denúncia no WhatsApp aqui, ó. Aproveitador, nossa última denúncia. Bom dia, queria fazer uma denúncia aqui na Praça 14, na rua Nhamundá. Aqui na rua tem uma antiga pousada e atrás tem uma casa de madeira, que é ponto de tráfico de drogas. À noite ninguém consegue dormir. A gente liga pro 190, é mesmo que nada. Então olha só, polícia. Nossa polícia, nossa Secretaria de Segurança Pública, moradores da Praça 14, da Avenida Nhamundá, estão pedindo um auxílio e não só que a viatura passe no local, mas que os policiais possam fazer a abordagem. A abordagem não é invasão. A abordagem não é quebrar a porta e entrar, quebrando tudo pra que depois o policial seja advertido pra corrigedoria. Não. É só pedir pra fazer uma abordagem no local por meio de denúncia. O pessoal tá denunciando é porque alguma coisa tá acontecendo de errado. Então é necessário pelo menos fazer uma abordagem pra ver se a denúncia é verdadeira ou é falsa. Se o morador tá mandando aqui, é porque é verdade. Então não custa nada passar lá pelo local e fazer uma abordagem pra que esse tipo de crime, né, pra que esse tipo de situação que está deixando as pessoas nos nervos na Praça 14, possa ser resolvida. E olha só, minha gente, o programa vai chegando ao final. Segunda-feira, temos terça, quarta, quinta e sexta ainda. Encontro, ponto marcado aqui na tela da nossa nova TV Tempo, canal 10.1. SBT Amazonas, programa na mira. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Grande abraço pra Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Meu povo de Tecleta, um grande beijo. Até mais. Amanhã eu volto.